Olá, aqui é o Crews, Magic Games trazendo mais vídeo pra vocês e bem galera, nesse vídeo eu tô fazendo um vídeo diferente de Super Mario 3D Land Next time, vamos lá então, galera, é pra Nintendo 3DS E a série nova que vamos escolher, eu vou escolher o meu próprio Mi, que é no Mundo 2 Vocês não estão vendo mais, vocês não estão vendo o que eu tô vendo, então fica tranquilo Next plan, exatamente Mario, vamos ver a animação Galera, eu tô tentando fazer a melhor qualidade, eu ainda não tenho placa de captura, então eu vou gravar com uma câmera que é boa, que eu testei Eu já testei alguns vídeos, no tipo, tô com um x-x, então eu não vou trazer assim, porque eu nunca vou conseguir a placa de captura Uma pena, tá bom? Uma pena, entendeu? Pena, tem ali uma folhinha, comédia Então vamos lá né, Mario, tudo bem com você? Perdeu a coisa Galera, eu, eu, bom, tenho tipo um mini estúdio, eu tenho as minhas duas capinhas do Super Mario 3D Land e do Pokémon Y aqui É triste né, é triste né, Bowser de novo querendo raptar a Peach Corre Mario, corre Mario, vamos lá então Minha primeira game play, diferente né, de outras coisas Óbvio, se eu faço game play tipo de... de... Vamos lá Mario Legal que aqui embaixo né, aqui nessa tela aqui ó Meu Deus, aqui ó, oi, 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 meu boiinho Aqui na tela de baixo, tu mostra o Mario antigo né, então vamos lá Vamos lá, primeiro mundo, mundo, traço um Let's go Então como vocês podem ver, é, é, literalmente o Mario em 3D Cara, que épico Eu ainda não terei ele direito, tipo, falta um pouco Foi peixe, oi Gumba, tudo bem? Pula Vamos lá, Maio Olha o que eu quero dizer Outras gravações, outros jogos Né, tipo de 3D Na verdade, se eu quero dizer outros jogos Tipo de Xbox, coisa assim Futuramente, ah, claro que eu vou comprar uma placa de captura Ah, cara, uma das novidades Dessa roupa de Tanuki Sim, é o nome dessa roupa de Tanuki Além de ter o Boomerang Kadumerang, Laserang Só os fortes saberão Se você souber, me diga Uh Se você quiser saber, como eu estou gravando Eu estou gravando com a câmera e o meu Minha narração desse vídeo Estou gravando com o próprio Camtasia Esse lindo gostoso da cor do pecado Ai, Gumba Seu nojento Mora Adoro isso Legal que você consegue isso aqui Consegue vir aqui Eu acho que quando... Ah, eu perdi a primeira... Ah, que atá Ah, que droga Aqui, ó Você vem aqui Mostra também as novidades Você... Ah, droga Vamos lá, então Temos ainda... Essa câmera Eu vou ter... Esse vídeo vai me trazer muitas edições Eu vou ter que fazer muitas edições, né Mario Tipo, quando eu colocar uma thumbnail Esperar, tipo... Como você deve saber A Nintendo está um pouco fdp, né Com essa coisa do YouTube Aí ela aproveitou E ela nem ligou Ela disse Não é problema, meu Olha o Mega Boomba Nossa, peguei a última Lá, olha Quando a gente fazer o mundo especial Eu vou pegar uma... Eu vou pegar off Vou jogar um pouco off Pegar tudo aqui E deixar completinho, né Mario Que peninha da Peach Também tem caldinha Seu tosco Vamos lá Escala, escala E escala Ai, droga Que droga, né Coisinha, né Pô, Mario Eu te amo, cara Você é um... Um legal Você é muito legal Agora vamos para o mundo 2, né Levando que Digamos que a gente levou Exatamente 5 minutos Para fazer isso, né É, deixa eu ver É... Por aí, por aí Vai lá Vamos lá Mario Vamos correndo, então Acostumado com o Mario O novo Mario, né Eu tô jogando ultimamente O jogo, né Tipo Oh, oh Roupa de foguito Eu tô acostumado com o Mario Agora eu tô jogando ultimamente O Mario O Super Mario World, né Acho que é, né Mas é aquele jogo do Mario Do... Do NES, né Morre Morre Morre, demônio Morre, demônio Uma coisa que eu realmente não gosto no Super Mario É o... Tu ter que mexer com o... É o mouse ali A bolinha, né Ai, que lixo Roupa de tanuki Vou Enganei Vamos lá Mario Vamos lá Mario É palmas É palmas Você consegue palmas Que legal Aqui você consegue... Ah, eu acho que aqui consegue uma estrela, né Eu pego o... Ai, que ela vai matando todo mundo De primeira Ai, que demônio Droga Que caca Vamos lá então, né Roupa de tanuki Ai, ai, ai Ai, uou Quase Eu falei Tomei no rabo Quase tomei no rabo Ai, entendeu O rabo Eu tenho rabo Meio que um skill Ah, não, não, não Isso na tela, não Isso aí é a capa Ah, se a gente acender Se a gente podia ganhar alguma coisa Que pena, né Que pena Vamos lá então, né Eu acho que agora você conseguiu A roupa de tanuki Aqui a gente consegue a... Ah, vou fazer um parkour Paco Paco É, exatamente Uh Ai, que emoção, cara Uma vez, tá, cara Tô ganhando bastante vida, tá, né Eu acho que eu vou fazer mais ou menos uns... Uns... Quatro mundos Ah, como eu sou trouxa Sou muito trouxa Espera um pouquinho Tirou de foco Ai, demônio O meu medo era isso Opa, roupa de tanuki Vamos lá O problema é também Que eu tenho medo Que tá na minha... No meu teclado Isso aqui Então... Ai, droga Ai, eu tô muito confuso Nunca gravei Alguma coisa assim Eu nem sou profissional, cara Eu acho que é melhor Ficar com Minecraft Jogar hack de Pokémon Porque trazer Pokémon X e Y Vai ser hard Deixa eu focar um pouco Aqui pra vocês Eu acho que eu vou fazer Esses cortes também, né Porque, tá ligado Que eu não quero Que esse livro Fica uma bosta Pedaço de cocô Literalmente Pedaço de cocô Tá ligado Eu não quero Que um pedaço de cocô Olha, aqui É que eu gosto Dessa musiquinha daqui Vamos aqui Salto Olha, imagina agora Imaginem Só imagina o que que é A gente erra aqui, né A gente fica mal trollado Porque Cai em cima Olha, nossa Como a gente afodou Ai, minhas costas Estão doendo ela E a de vocês Estão? Eu não Ele promete não, né Uma vida extra Ai, que delícia, mano Que delícia Eu adoro isso Desculpe pela qualidade Abaixou, né Pois é, né Nem dá pra notar, né Eu vou tentar Eu quero gravar esse jogo Porque é um jogo muito épico E eu quero também dizer Por que eu não gravei O Pokémon XY Ao invés de Super Mario 3D Land Uma palavra Ou duas palavras Pokémon Bank Grandes FDPs Por que? Não entendo por que? Né? É a mesma coisa que se chama Super... Super... Não, é... Nossa, o PS3 está explicado, né Porque tem uma época que eu lá Nos especialistas Você tem 160, tá ligado? Não, não tá ligado Eu não vou fazer esse mundo especial Pra o vídeo ficar mais rápido Então vamos lá Let's go, nigga Esse vídeo vai ficar em duas partes Mas eu vou testar bastante É, pois é Vai ficar legal até Eu acho Então vai pra compensar vocês Por estar assistindo Uma bosta, né Me perdoem Olha o que dá Se eu colocar no 3D, cara Mas aí Tá muito escroto, cara Muito escroto Mas eu vou desligar o 3D Tá ligado? Porque senão Gasta muito a bateria E eu tenho Não, eu não vai descarregar a bateria do meu 3DS Porque eu coloquei Acabei de colocar ele pra carregar Uhul Eu também vou fazer unboxing do meu 3DS Porque ele é lindo Lindo E por que eu... Screw, por que você está gravando esse vídeo, né Você não poderia fazer outro vídeo E vai... E eu vou... E eu estou gravando Porque hoje é my birthday Se você não entende inglês Hoje é meu aniversário Criula E eu gosto desse dia Por quê? Por que eu gosto? E eu vou comemorar com muitas pessoas Aqui na minha caixa Como você conhece O... Tematros 34 O antigo, né Que não aparece nem no canal dele Mas tá ligado Que eu não esqueço ele Ele vai começar com um novo canal Então, legal Yokdok, né Quem não lembra do belo Yokdok Que gravou Hunger Games comigo uma vez E também Não, só Yokdok mesmo E também o... Quem mais? Ah, o Pedrovski, né Pedrovski Ai, 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 ai Faz tempo não entrei O BilluGamer, né O Pedrovski tem uma confusão Vai dizer Pedrovski igual a BilluGamer Parkour 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 É tão legal Cara, esse vídeo é tão isolado Mas ali em cima a gente tem que fazer parkour Aqui, ó Parkour 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 Ah, não vai ser muito útil A gente só vai ter que salvar um Merda Ah, meu Deus Como eu sou lixo Vai tomar no tobra Ai, que droga Meu dedo vai aparecer muito nessa série, tá Vocês conhecem o dedo cru Meu dedo gordo Lento E vai fazer assim E vai completar mais um ano de vida amanhã Né, dedo Meu dedo lindo Tô toso E eu perco meu dedo Uhul Cara, é muito Vocês vão ver muito eu falhar nesse jogo, mano Porque no final Vocês nem imaginam a caca que vai acontecer Por quê? Porque o Bowser, o último nível Cara Pra mim foi muito difícil Normal Tipo, jogando ali Tipo, imagina aqui Agora vamos ter a surpresa de quem? Ô, belo Browser Que não seria nada Mario Se não tivesse Um Browser Legal, né? Da hora Vamos lá, Browser Bowser, né? Browser porque Browser é coisa de computador Uhul Bolinha de furo Fireball, Fireball Tá até parecendo charmoso Vamos lá então Nossa Estranho do Mario com uma coisa A única coisa que eles têm a ver Que é da Nintendo, né? Sim, porque ele tá ligado Cara, é muito triste Matar o Bowser, cara Morre Ai, corre Ah, fuck Ah não Você para Porque eu já morri muitas vezes por isso Corre Agora vamos Adeus Seu lixo Tchau Beijo nas suas mátricas e tchau Calma, desfocou Ai, que merda Por que eu tinha que desfocar agora? Desfocou Pocou 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 Ah, droga Oi, Toad Tudo bem? Eu sou o Mario Cara Vamos para o Mystery Box Mystery Box Nossa, mais 100 de tempo, cara Que da hora Só pra ganhar mais moeda, né? Tá ligado? Que você não vai precisar muito de moeda Então Ah, whatever Castelo Mundo 1 Traz castelo Concluído Uhul Tá, isso parece muito um canal Que eu gosto Mas é O castelo foi concluído Agora de novo A princesa está em outro castelo Boas Boas Bem As crianças Eu acho que o titio escuro vai dar um tchau Eu Por favor Me dê parabéns E se vocês querem me agradecer ainda Mano Deem um like Favorito E se vocês quiserem que a série continue E esperem até o Pokémon B chegar Porque Assim que chegar Todos os meus Pokémons do Y Vão ir para o X Sim, eu tenho duas versões Tanto é que eu vou colocar ali na tela Uhul Que droga, cara Vou mostrar o Pokémon X de novo, cara Isso vai ser chapéu Tá, mas UUUUUU Pokémon X UUUU O Y eu não tenho aqui Então Trágico Trágico Então é isso, galera Se vocês gostaram Que como vocês falem O like favorito Compare ele nas redes sociais E dinheiro para seus amigos Então é isso, galera Falou Tchau Bye Tchau 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 Tchau